Olá, galerinha! Tudo bom? Espero que estejam todos bem, se cuidando, né? Pra em breve nós voltarmos. Hoje nós estamos, terceiro ano, lá no nosso livro de oficina de negócios. Sim, nós vamos falar um pouquinho sobre a educação financeira. É, ó, como cuidar do nosso dinheirinho, do nosso dinheirinho. Vamos lá? Vocês estão na página 38, todo mundo com a tia, ok? Educação financeira é a capacidade que o indivíduo tem de tomar boas decisões sobre o uso do dinheiro e também sobre o seu gerenciamento, ou seja, a gente precisa saber como usá-lo, visando não somente o dia de hoje, mas também, lembrando, no dia de amanhã, do nosso futuro, ou seja, gastar com consciência e também guardar. É preciso saber a importância do dinheiro e como administrá-lo, ou seja, como ganhar, como gastar, como valorizar, poupar e investir. Quando, né, vocês ainda são criança, mas papai e mamãe já lidam com o dinheiro. Quando vocês crescerem e começarem, né, um emprego, a trabalhar, vocês também vão saber dar valor ao dinheiro, porque vocês vão ganhá-lo, né? Ter que trabalhar, suar a camisa pra poder ganhar o dinheirinho de vocês. Então, a gente, pra saber lidar com o dinheiro, né, porque a gente não pode... Ai, ganhou hoje uma quantia, né, recebeu hoje uma quantia, vou gastar tudo de uma vez? Não. A gente precisa saber, né, como investir o dinheiro, como guardar, valorizar, que foi tão sacrificado pra você receber, né? Saber que hoje você pode gastar um pouquinho, mas você tem que guardar pra amanhã. E amanhã, se aparecer uma oportunidade, você não tiver um dinheiro, né? A mamãe e papai tem que saber administrar, né? Tem papai e mamãe, a família que paga aluguel, tem que pagar conta de luz, de água, de telefone, de internet, né, que a gente não vive mais sem. Olha quanta coisa, fazer as compras do mês. Já pensou se papai e mamãe não souber administrar esse dinheiro? Alguma coisa vai ficar errada, né? Alguma coisa vai ficar pendente, ou vai deixar de pagar uma conta, ou não vai fazer aquela compra de mês legal, né? Onde que tem todas as coisas que vocês precisam, todos os alimentos, né? Frutas, verduras, legumes, a parte de carne, às vezes um biscoitinho gostoso, um danone. Então, tudo isso, desde pequeno, vocês já precisam ter noção que o dinheiro, ele precisa ser bem empregado. Você tem que gastar com consciência. Por isso que a mamãe e o papai, às vezes, fica vendo na televisão o mercado que está em promoção, né? Onde você pode ir para gastar menos, porque tudo isso vai contar no final do mês. Se você vai sobrar um dinheirinho, se não, você vai ficar apertado. Então, a gente tem que saber, hein? É ganhar, gastar, valorizar, poupar, investir. Eu sei que tem crianças aí que já tem até seu cofrinho, cofrinho, olha que legal, guardando o seu dinheirinho. Ai, no final do ano, eu quero uma bicicleta. Eu vou juntando, porque se não der, aí, né? Papai, mamãe, vovó, ajuda a acrescentar no dinheiro. Mas aí, olha que legal, você já deu a sua parte, porque você foi guardando o que você recebia durante o ano. Olha que legal. A história do dinheiro. Vamos saber um pouquinho do dinheiro, como é que o dinheiro começou na nossa vida? Então, vamos lá. No passado, as pessoas produziam coisas para o seu próprio sustento. Arroz, feijão e outras mercadorias. Por exemplo, eu tinha lá no meu espaço, na minha fazenda, vamos dizer assim, um lugar que eu plantava e eu tinha feijão, arroz, tinha um monte de coisa assim, alface, hortaliças. E aí, a pessoa que morava ao lado de mim, ela já não tinha isso, mas ela tinha vaca. Ou seja, a vaquinha, ela nos fornece o quê? Leite. A outra tinha um monte de galinhas no quintal, que fornece ovo. Então, as pessoas iam produzindo, iam trocando entre si. Ah, esse mês, eu fiz, eu plantei muito feijão, muito arroz, sobrou muito. Então, eu vou trocar lá com a minha vizinha. Ah, tá sobrando muitos ovos aqui. Então, a gente trocava. Ah, o outro vizinho mais à frente, né, criava gados, a carne, né? Ah, eu vou dar então. E aí, eles iam trocando entre si essas mercadorias. Então, não existiu dinheiro. Era só troca de mercadorias mesmo. E essas trocas de mercadorias entre as pessoas, se chamava de escambo. Eles iam lá e falavam, vamos fazer um escambo? Eu vou trocar alguma coisa que eu tenho demais, e você troca uma coisa que você tenha demais e que precise. E foi assim, durante bastante tempo. Nessa época, não existia o dinheiro. Depois, com o tempo, algumas mercadorias foram ficando mais, como é que a tia vai dizer, valorizadas, né? Algumas pessoas queriam muito, como tecidos, roupas, né? As pessoas que tinham sapatos e tal, queriam vender por um... Não queria trocar só pelo meu arroz e feijão. Então, nessa época, o sal, olha só, o sal que a gente usa, né? De cozinha, era a forma de pagamento usada. Por isso que a gente tem esse termo até hoje, nosso dinheirinho, quando a gente recebe lá no final do mês, no início do mês, que é salário. Vem da palavra sal. Por quê? O sal era muito importante. O sal ajudava, né? Pra que os alimentos não viessem a estragar facilmente. Então, tudo você colocava um punhado de sal, um pouquinho de sal, e as coisas demoravam pra estragar, duravam mais. Então, todo mundo queria um pouquinho de sal. Então, às vezes, as pessoas trabalhavam em troca do sal. E aí, por isso que vem esse nome, como a tia falou. Anos depois, né? Tempos depois que começou a vir as moedas. Primeiro foram as moedas. As notas, que são chamadas de cédula, só vieram bem depois. Primeiro eram as moedas. E elas tinham valores de acordo com a cor, com o material que elas eram feitas. Por exemplo, isso que até hoje tem negócio das Olimpíadas, né? Medalha de prata, bronze primeiro, prata e ouro. Era assim também com as moedas. As de bronze tinham um peso menor. As de prata, um pouquinho maior. E as que valiam mais eram as moedas de ouro. Então, ficou muito tempo com essas moedas. Só que tinha muita gente que tinha muita moeda. E era difícil até pra carregar de um lugar pro outro e coisa e tal. E aí, anos mais tarde, eles desenvolveram as notas. Acho que a gente chama de nota, mas o nome correto são as cédulas de papel. E elas estão aí até hoje. Hoje mudam de nome, né? Já foi a nossa moeda do nosso país. O nosso dinheiro já foi cruzado, cruzeiro. Hoje em dia, nós estamos com o real já há muito tempo. O nome do nosso dinheiro é real. E aí é isso, gente. A gente vai ver a história um pouquinho do dinheiro pra gente poder saber economizar, usar no lugar certo. Saber quando a gente tem que poupar, guardar um pouquinho. Saber quando a gente tem e a gente quer realmente alguma coisa. Você suou por aquela coisa, juntou seu dinheiro. Então, você pode gastar, investir o seu dinheiro naquela coisa. Mas sempre sabendo lidar com o dinheiro, tá? E aí, as nossas atividades terceiro ano vão ser lá nas páginas 39, 42, 43 e 44. São quatro páginas, mas as atividades são bem fáceis, ok? Mas mesmo assim, não conseguindo, tendo alguma dúvida procura a Tia Raquel lá no nosso grupo de WhatsApp, tá? Vai lá e pergunta, tira a sua dúvida, esclarece. Às vezes a sua dúvida é a dúvida do amiguinho também. E aí ajuda todo mundo, tá bom? Beijos pra vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.